tchau hoje eu tô abrindo um vídeo um dia especial para mim que é meu aniversário com meu filhão aqui tem que ver o tamanho dele é sim 4 que não tem um aniversário tô muito feliz vai vir um monte de amigo aí né Ju vai curtir tem umas berita aí para quem quiser tomar Paulo vai ficar só no cafezinho que também mal aí beleza então curte a nossa festa aí junto com nós aí galera olha a festa do Paulo falando de como é que tá sendo arrumado aí né Ana gente o pessoal aqui da MM eventos eles são maravilhosos olha que coincidência Marcelo e Marcela tudo bom beleza eles são muito gente já fizeram festa aqui em casa e vão fazer muitas anos é vamos lá cheguei no Nordeste parei no posto de gasolina em Arco Verde chamar como é aquele posto Marcelo o posto o maior que tem a cruzeiro do Nordeste aí eu parei eu falava o cara falou eu sou de Orlando é de Orlando rapaz eu acompanho o Paulo ó não a primeira pessoa que ele falou eu digo Paulo André é meu cliente conheço a esposa conhece a família toda que maravilha onde chega cara todo mundo lhe conhece que benção Marcelo vem aqui agora vocês não vão escapar da foto Bruno não é uma brigadeira que tem no canal que tira uma foto engraçada você tem que falar para o doutor para o Bruno caprichar na foto Bruno capricha essa foto aí Bruno capricha que eles estão trabalhando aqui vamos lá deixa bonita deixa ela bonita Bruno vai lá Brumão e olha isso amor mostra aí as comidinhas que eles estão preparando para a gente olha para vocês verem que coisa linda aqui ó olha para vocês verem a gente tem que ficar reflete na hora quentinha meu Deus do céu olha a gente com croissant que que é isso amiga nos copinhos aqui C20 de camarão C20 de manga e vinagre de fogo ou não chega pertinho olha galera olha os detalhes olha aqui esse que que é isso e vai ter muito mais hoje viu ó não vão estar mostrando aí não tem correndo vai ter pai ontem dois hoje Paulo vai ter aqui uma abertura de um menu novo nosso olha aí ó a gente escolheu que é surpresa a gente escolheu vocês aqui para lançar o menu novo hoje obrigado obrigado muito bom eu já tava feliz com o bobó de camarão né tem um novo escondidinho é já tava feliz com tudo que tem mais tem novidade e outra faz fazia de queijo ó acabou de sair ó fresquinho quentinho saiu agora ó eles trazem tudo gente eles trazem essa decoração eles trazem a comida e eles trazem a fritadeira vai lá fora vamos lá vamos lá ali atrás da parede ali ó para não atrapalhar a festa né e já tá chegando os convidados galera os convidados já tá chegando tô fazendo um tourzinho para vocês aqui ver antes que os convidados chegam já tá na hora vamos ver quem vai ser o primeiro será o marcão meu amigo marcão tá vindo tá vindo a BR Diesel o delay a michelle bastante gente opa beleza firme aí galera ó que a galera faz aqui fora só para não ficar cheio na casa né aí sim ó paulo é cozinheiro era apoio vai mostrar aí a decoração do bolo tá tá preparado vamos ver não não a gente encomendou hum veio de utah ó olha a galera que top olha aí customizada gente o nome do pai um caminhão e os quantos anos ele tá fazendo o quadradão quadradão show de bola parabéns para você arrasou olha a fábrica linda todo mundo de laranja todo mundo de laranja vamos fazer que nem a virgínia quando ela faz um aniversário todas ela o marido os filhos se vete cores parecidas então nada certo é que daí você tem que saber a roupa que você tem eu vou fazer uma petição que ela tem que avisar pelo menos uma semana antes sabe quando que ela pediu hoje três da tarde eu não tava tempo de pensar em mais nada tem três camisetas lá em casa tem que escolher um por isso não tem como uma por festa então a próxima vai estar a família inteira combinando mãe eu prometo toma banho em cada coisa que a gente vê né quem será o primeiro quem será o primeiro convidado vamos lá ver quem será o primeiro chegou a primeira convidada patrícia a polícia brava brava gente é a única pontual é tem que ser você que é americano sabe a a marca não é m także gonna pick them up eu já conheci oi mami tudo bem Oi, tudo bom? Oi, falou! Está armado? Armado? É! Isso aí, galera! Está escondido na bolsa de bebê. Bom, galera, o parceiro paulandinho aqui está chique. O nome do açaí vai explicar tudo para vocês como é que é. Vai lá. Primeiro, é uma honra poder fazer pasta. Obrigado. Obrigado você, Thaí. Obrigado. O açaí está estourado em toda a Orlando. Tem o açaí. Esse aqui é um açaí com murchi maracujá. Esse aqui é um açaí com mousse de ninho. Tem açaí com Nutella. Esse é com Nutella. Tem açaí com mousse de óleo. Esse aqui é o mais pedido. É. Mousse de óleo é muito bom. Tenho certeza que você vai gostar. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Thaí. Olha, tem... 500 anos de vir esse aí é o leite condensado. Esse é para pôr em cima ainda, se quiser, né? Se quiser em cima, pôr em cima. É, vai colocando aí. Leite condensado, granola, leite com pôr. Tem uma moradinha. Tem para todos os gostos aí. E como que funciona? Eles vão em festa? Como que é? A gente faz eventos, se for só chamar, entrega, tem um poste maior também para entrega em casa e evento, qualquer evento, pode chamar. É bom. Vamos morrer, a gente começa a sair agora, hein? Olha. Caramba. Ih, já começou o bailão? Começou o bailão. Aí, pega o... Eida, Eida. Ah, vem, Eida. Ah, aí, Ana. Aí, Patrícia. Aí, Patrícia. Ele sabe, hein, jo? Ele sabe. Ele já sobe, eu só. E aí, Patrícia? O ouro está com medo aqui, meu Deus. O ouro está com medo, meu Deus. Espontaneamente, você vai provar. E o meu preferido é o de camarão. Temos o vinagrefe de polvo. E pra quem não gosta de consumar, eu faço de mão. Esse é o de camarão? Esse é o de camarão. Ceviche, gente, de camarão. Eu faço cara que gosta. Tem que fazer cara que gosta. Vamos lá, galera. Aprovado? Delícia. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Eu já já vou provar também. Olha aqui, ó. Gente, tem salpicão também. Meu Deus, tem salpicão aqui, olha. Chegando o Natal, já temos salpicão. Já temos salpicão. Tchau! Oi! Já chegou a gravar, né? Bem-vindo. Parabéns. Feliz aniversário. Obrigada. Bem-vindo. Muito bom. Obrigada. Oi! Ué, cadê a filha? Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Tudo bem? Muito ótimo. Ó, que massa. Você vai pegar seu casaco. Vamos lá. Oi, oi, oi. Onde, oi, oi, oi. Como é que você vai, Bruno? Fala, fala que ele vai participar do Bruno. O que é a... Pede pro Bruno aí, pra ele caprichar na sua foto aí, moça. Vamos fazer a foto agora. Vamos lá. Brunão, olha a foto. Vai lá, Brunão. Capricha, capricha no ar. Brunão, vai lá. Boa lá, Bruno. Cuidado pra chegar, o Bruno entrou. Chegou e ele nem viu, uai. Parabéns pra vocês, hein? Obrigado, obrigado. Não é que tu Bruno aí agora? Cadê eu? Tá aí, tá aí de cima. Ó, Brunão. Deixa eu ver, uai. É a foto, é a foto. É? Foi eu bem bonito lá aqui, ó. Vamos ver, Bruno. Caprieta. Marcão, vai lá. Vai lá. Acorda, acorda! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. É a foto, é a foto. Cadê eu? Vamos ver, Bruno. Caprieta, não vai dar essa água. Sai de novo. Vai lá, Chulão. Vai lá. A foto, a foto. A gente pegou as meninas aqui. Apresenta elas aí, Fábio. Maria Sofia. Maria Sofia. Bruno, eu não lixo nelas. Ó. Vai, vai. Eu falo, eu chamo. Vai lá, Brunão. A foto, a foto. Vai lá, Brunão. A foto. A foto. Mais um convidado. Quem será? Oi. Oi. Olha só quem tá aqui. Beleza, rapaz? Firme. Oi, gatinho. Oi. Oi, senhor. Silvio Santos de Orlando. Oi, Silvio. Filme. Parabéns. O Silvio tá bonito aqui, ó. Tá. Tô meio doente, mas. A foto, a foto. A foto, a foto. Vem, vem, vem. O Silvio é o consultor aí, sabe? Conversa com o Bruno. Ó, Bruno. Ó, cê sabe. Sem sacanagem comigo, viu? Dá um jeito do Silvio, Bruno. Vai lá. Vai lá. A foto, a foto, a foto. Ó, galera. Chegou os homens, os homens amigos nossos aqui, ó. Vamos fazer a foto do Bruno. Fala com o Bruno aí. Ó, Bruno. Beleza aí, cara? Tudo jóia, hein? Vai ficar aplicando. Capricha na foto aqui, ó. Meu cabelo tá crescendo. Alexandre. Vamos lá, Bruno. A foto, a foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você falou que teu cabelo é cheio de Durefocas. Ih, bebeu, 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 Leandro. Bebeu demais. Não, o cabelo é voo. Teu cabelo é voo, cara, velho. Quantos pelotinhos de Durefocas se enrolava. Tira a cerveja do Marcão, tira a cerveja. É, eu quero agradecer a todo mundo que tá aí, que é amigo nosso, que a gente chamou todo o carinho pro aniversário dele aí. O primeiro que a gente fez, tomada, Deus, que tem continuidade de fazer mais. Ano que vem de novo. É. Gente, você reparar que ele ficou com o telefone, tomou longe agora. Eu já vim aqui no aniversário passado, era o mesmo número, tá certo? Tá só o pó da rabiola que nem eu brinco. Deixa eu falar só rapidinho aqui. Não, 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 não. Chora, não, chora. Chora, linda. Não, pode chorar. Não, chora não. Eu vou... Ela é emotiva. Não, gente, é assim, o que que acontece? Se a gente estivesse no Brasil, quem ia tá aqui eram nossos pais, tios, primos, quem mais? É, sobrinhos, né? Agerros de todo mundo. Mas, como a nossa família tá no Brasil, vocês são a nossa família aqui dos Estados Unidos. Obrigada. E é porque é com vocês que a gente passa Natal, aniversário, esses momentos, mas assim, a gente vai ver a família, mas às vezes não é todo mundo aqui que às vezes consegue pro Brasil toda hora, às vezes fica dois, três anos e até mais ainda a família. Então aqui a gente forma uma nova família, que não é a de sangue, mas é a de coração. Eu não saí, hein, bicho? Não, e antes de cantar parabéns, eles agradeceram vocês, mas eu queria agradecer a vida da pessoa que a gente tá aqui pra celebrar, que é o meu pai. Eu tenho muito orgulho de você, que você saiu lá do interior do interior do Paraná e venceu na vida e consegue proporcionar essa vida pra nossa família. E eu tenho muito orgulho de você, sou grata, e eu peço todos os dias pra Deus, pra te dar muita saúde pra você viver mais 50 anos. Fábio não, pra deixar comendo. Fábio, 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 Fábio! Fábio, ó, vou deixar comendo, assim. Olha, deixa eu arrepender. Gente, eu queria falar... E eu tava no Paraná, no interior, onde meu pai e eu cresceram esses dias, e eu encontrei uma melhor amiga do meu pai, e ela olhou pra mim e falou assim, desde que o pai era criança, ele falou que algum dia ele ia morar nos Estados Unidos, e ele conseguiu vir pra cá. Muito bom! Já falando nisso, eu vou falar rapidinho, que quando a gente se casou, ele falava que ia pros Estados Unidos, que ia pros Estados Unidos. E aí eu enrolei pra tirar meu CPF, pra tirar o passaporte, que eu tinha medo de vir pros Estados Unidos. Obrigada, amor, que você... Eu enrolava ele, gente! Elas falaram que ele nunca pode desistir do seu sonho, né? Eu tive quatro vistos negados, e fui atrás, e nunca desisti. E hoje, graças a Deus, a gente tá aqui, né? É, cada um aqui tem uma história. E a gente dá valor nesse país, que a gente trabalha duro. Eu sempre trabalhei duro lá no Brasil, e aqui... Às vezes nem vi quem criou pra ser meus filhos mais velhos, foi a Ana, que eu sempre tava na luta, né, Ana? Sim, eu criei presencialmente, mas ele bancava, pra tudo assim, né? É o provedor... Eu amo a minha família, que nós somos tudo unidos, apoio e dá apoio pra mim, a Fábio, o Ju e a Ana, a gente sempre é unido, um pra ajudar o outro. Foi boa. Ah, o pai, desde pequeno, sempre me mostrou o valor do trabalho, me levava pra trabalhar com ele quando eu era pequeno, e eu aprendi muito bem a ética de trabalho que eu vou levar pra parte da minha vida, me ensinou que é importante trabalhar bem, trabalhar com paixão, trabalhar sorrindo, e levar à frente o que acredita, né? Trabalhar duro, no que gosta, pra trazer sucesso pra vida, né, pra carreira, tudo. Um grande exemplo pra minha vida, o sucesso que eu tenho na minha carreira, eu devo ao exemplo que eu tive. Ah, verdade. Sou especialista nisso aí. Bom, vamos lá. Achei que ia escapar, hein? Bom, o que eu gostei pra você falar, fala com ele assim, você é meu velho açougueiro. Não, mas, gente, quem conhece o Paulo, a Ana, a família Landim, na verdade, em geral, eu não preciso nem falar muitas coisas, eles são meus pais aqui na América, meus pais moram no Brasil, mas eles são meus pais, a Fábio é uma irmã pra mim, o Ju, então a gente, realmente, tudo que vocês veem nos vídeos, é realmente o que a gente vive no dia a dia. Então, eu sou muito grato pelo meu sogro, pela minha sogra, pelo Ju, pela Fábio, e pela minha esposa maravilhosa, que eu amo muito. E eu queria agradecer também por todos vocês que estão aqui, porque se realmente todos vocês estão aqui, é porque realmente vocês têm um significado muito grande na vida deles. Tem isso, tem isso. Parabéns pra você, nessa natureza querida, Muitas felicidades, Muitas damos ver te dar, Parabéns pra você, nessa natureza querida, Muitas felicidades, Muitas damos ver te dar, Muitas damos ver te dar, Muitas damos ver te dar, vai lá, Brugão, vamos ver que o Brugão vai aprontar. Vai lá, Brugão, vai forte, vai! Obrigado a todo mundo que veio na nossa festa aí, galera, maravilhoso, estou muito feliz, estou até emocionado aqui. Olha lá, marca aí, eu gravei, vai embora, vai embora, que a mulher chamou, ele vai embora. Olha o Marquinhos, falou aí, falou Marquinhos. Quero forrozão agora no final do baile aí. Olha o carrinho do nosso convidado, aqui do Anderson, amigo nosso. Olha aí. Hã? Bling, bling, bling. É o Chonado. Agradecer o Anderson aí por ter vindo na nossa festa aí. Aqui está o Arnaldo. Esse é o que tem sem caminhão, fiz um vídeo no YouTube com ele. É o Arnaldo, amigo nosso também. Aí sim, ó. Brinca. Aô. Chonado. Aí, galera, o Anderson. Chonado. Galera, agradecer a todo mundo que veio aí na minha festa. Já está acabando a festa aí, já acabou. Ainda vou abrir os presentes para vocês verem aí, tá bom, galera? Não precisava trazer nada, a gente só queria a presença da galera aí, mas já que deram um presentinho, vou estar mostrando para vocês aí. Foi o Silvio Santo, o construtor. O tênis, você mostrou já? Você já mostrou o tênis? Gostei, muito levinho. O sapatênis. Muito levinho, parece que está descalço, bem confortável. Esse daqui foi a Fábio que me deu, uma mochila para, quando a gente vai para o Brasil, para levar as coisas pessoal para a gente com um avião. Bonito. Esse daqui foi o Silvio Santo, o construtor, amigo nosso, está sempre aí, dando uma lá para nós na casa. Chegou o inverno. Olha que linda! Olha que linda! Obrigadão, Silvio, que você está vendo aí. Esse é o do Arnaldo, vamos lá, galera, vamos ver o que é. Ele falou que eu ia gostar. Olha, tem um bilhetinho aí, caiu. Deve ser uma coisa de caminhão. Caminhão, uma camiseta, camiseta da Boss. Uau! A Boss, que chique! A Mercy, lá de Campinas, do Brasil, me trouxe um presente. Uma camiseta. Obrigado. Just done it. Obrigado. Que legal. Arrasou. É, Anderson e família. Ó, ó. Êêê! Chama, chama! É da empresa dele. É. É a Casey. Casey. Top, cantorzinho, galera. Fica na estante aí. Amei. Fui criado no agro. Agro é vida. É do Alexandre esse, galera. Alexandre e família. Olha. Ô! Mas não passa mais frio agora, galera. Hã? Eu gostei. Bonito, hein? Pronto, hein? Deixa eu mostrar a plateia aqui, ó. Parabéns. Nós estamos aqui aqui para ver o que vai servir para nós. O Leandro está querendo que... O Leandro está querendo que... O Leandro está torcendo para ver uma camiseta pequena. O Leandro está apertado. O que for apertado, vai para o Leandro. Eu só apertado, pois leva de novo. Viu uma camiseta pequena aí, o Leandro está de olho. Então, aí, galera, ó. O Hugo. Foi o Hugo, então? O Hugo e a Bruna. O Hugo e a Bruna. Brigadão, Hugo e Bruna. Só que eles não deram só isso, gente. Eles deram oito copos de uísque que já foi usado. Sinal que foi bom, que já usou, né? Vanessa da Toya e o Rodrigo. E a Toya, é. Brigadão, ó. Que linda. Só bênção. Essa aí está com o carro que serve em mim. O Leandro está aqui, o Leandro está aqui. Family Fun Pie, brigadão. Toma aí, ó. Família, Family Fun Pie. Ó, o abridor de vinho. Aquele abridor de vinho, né? Que top. Eu acho que tem todos aqui, né? Eu acho que tem todos aí. Nossa. Não é só abridor. É o gelo, pegador de vinho. É. Nossa, que lindo. Ele é o kit pra você tirar a capinha do vinho, aí um aerador. Aí isso daqui é pra você derramar o vinho bonitinho assim. E tem tudo. Legal. Olha, que legal. Gostei. Ó aqui o kit. Obrigado. Vamos lá, outro. Tiago Mecânica. Tiago da Mecânica. Tiagão. Essa aí serve não serve. Essa aí sim. Leandro bateu. E eu gosto de preto, então, olha aí, ó. Tamo aí, ó. Tem mais aqui, ó. Tem mais. Um sim. Uau. Um sim tão top aqui, ó. Um sim da Grecia e um... Cortador de unha. Obrigado, Tiago. Olha lá, esse é o delay da BR Diesel. Obrigadão, delay, Michele. Nosso parceiro. Vamos ver. Ó, camiseta tomando aqui, galera. Ó. Ó. Obrigado, delay, Michele. Galera, eu ganhei duas sacolas meia parecidas. Uma foi o Marco, amigo meu. Vai estar no vídeo aí. Mas eu acho que foi essa daqui do Marcão, ó. Obrigado, Marco. Tamo junto aí, ó. Obrigado a outra pessoa, porque você não sabe quem é. Não, foi o Marco que me deu. Obrigado, Marco. Sim, mas você não sabe quem é a outra. Vou abrir a outra agora, porque a outra... A outra foi alguém que chegou por último aí na peste. Será que é essa, meu, do Marco? Abre aí, vamos ver. O pior é que é parecida também. Ó. É parecida. Então ninguém vai se ofender se nós errou. Nós errou, ninguém vai se ofender. Gente, não se ofenda, tá, Marco? Não sei como você deu, mas tá muito igual. Até a sacola e a camisa. Agora, essa aqui foi... A outra foi uma pessoa que chegou no final aí. Não foi a Sabrina? Não, a Sabrina já foi. Carlos Júnior. Esse foi o amigo nosso, Taka. E a Aninha. E a Aninha. A esposa dele, ó. Ele falou que é cachaça do Alambique, ó. Você é essa? Montanha. Eu tô falando com você. Eu ia falar, mas não falei. Mas agora eu vou falar. Você ganhou muito alto. O pessoal tá pensando que você é cachaceiro. Negócio. Ele fica falando. Só na cachaça, só na cachaça. Só na cachaça. Ele ganhou muito alto. Paulão é cachaceiro. Vanessa da Vivi, galera. Vanessa da Vivi. Obrigadão. Obrigado. Olha aí. Mais aí, ó, velho. Eu tô falando com você. Olha aí. Só na cachaça. Só na cachaça. Só na cachaça. Aí, galera. Amigo nosso, Éder Santos, do podcast Os Felas Cast. Me deu esse uísque aqui. Chica muito. Vamos tomar eu e junto o meu amigo José. Vamos secar tudo depois. Toma tudo. Então vamos dormir abraçados. Nós como até a garrafa. Galera. Marcelo Ilonês. Amigo nosso. E o churrasqueiro nosso. Obrigadão, Marcelo. Eu e o José vamos tá tomando depois aí. Ah, bairro. Se fosse eu tivesse bebido. Último, mas não é importante. Não confia. Olha isso aqui. Mostra aí, Ana. Olha ele. Amiga. O José fez questão de ir no mall hoje pra comprar o presente. Foi o José. Ele foi sozinho e escolheu. Vou deixar ele escolher uma garrafa desse dessas cachaças. Não levo nenhuma. O que será que é, gente? Eu fiquei sabendo ali que tem a dorenha. Ó, ei! Chanelo! Você tá precisando, Zé. Tá precisando. Obrigadão. Obrigado, Fabinho. Obrigado, Zé. Então, galera. Muito obrigado aí. Espero que vocês tenham gostado do videozão da festa. O Paulão já tá meio com soninho aqui. Já é duas horas da manhã e nós vamos viajar amanhã lá pelas oito, nove da manhã pra acordar, ó. Pegar a estrada aí, se você não tá acompanhando aí, tá? Obrigadão. Fica com Deus. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. O vídeo todo dia pra vocês. Com alegria! E aí E aí